É pra balançar É pra balançar Eu vou chegando pra dançar Até o dia clare No chão pegado da rote Pra puxar tudo Dançar a noite tem a namorando Vai no barro de João E a morena balançando Lembrando a mulherada vai dançando A moça vai gritando A moça vai gritando A moça vai gritando E a morena balançando Rebalando o surinho E a morena balançando A moça vai gritando Salve o CD Estourou o balançar Tchau também Felipe, o garçom Céu, tá cachorro Estourou no porrô Até que refrigerações Toca meu balançar Eu tô chegando pra dançar Até o dia clareando O chão pegado da rote Pra puxar tudo Dançar a noite tem a namorando O chão pegado da rote Com o rosão de João Bandeira Eu tô chegando pra dançar Eu tô chegando pra dançar Até o dia clareando O chão pegado da bandeira Com o balançando O fórum Dançando a noite inteira Namorando o chão Puxa assim Vai, vai, meu raqueiro E a morena vai dançando Rebalando e rebolando E a morena vai dançando O ar vai dançando O ar vai dançando O ar vai dançando Jor de cachorro E a morena balançando Rebeblando A mulherada vai dançando A moça vai gritando A moça vai gritando A moça vai Puxa assim Puxa assim Puxa assim História De lhe divulgações Ciberdivugações Do RN Ayrton C.S. Júnior C.D. Chega o som Divulgação Chega o divulgação São jú Carreta do bote Ah, Redão Pai Filho Redão Pai Filho Corito Sérgio Cavernoso Carreta Moçapão Vareia Tua cara, meu patrão Carlinhos Guardo, Beleir Bota mais um, tá pegando do barqueiro, meu filho Opa, lançado, récord Dois, dois, Salserê Vá de Salserê, só tava balançado, rapaz Joga no Gui, cabeleireiro Vareia da Borana Eu gosto dela E ela sem gostar de mim E eu morro de amor por ela E ela não tá nem aí Oh, mulher Ela sabe que eu amo E morre-se, e cata-se E para a sua lei E faz o que quer dizer Oh, mulher Quem se apaixonar por ela Vai sofrer igual Jorge A minha vida era Tão bela Salserê Hoje está tão perto Oh, mulher Quem se apaixonar por ela E vai Minha vida era Está perto Oh, mulher Ah, meu bebê morto Sítio do Gilção Verás dos Paredões Rei de Salser Fabiano Leg Paredão do Rolinha Regma muito Rei das vaquejadas Bota mais um, vai meu filho Olha lá, pega Vai Olha lá Vai Sai forró de verdade São CD O que é o meu filho É andar por esse país Talvez se um dia eu me sinto feliz Fazendo as recordações Das terras onde eu passei Andando pelo setor E os caminhos que lá deixei Churra é só O herói carvão Longe de casa Sendo na puta Direto no setor Lauê 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 Assaltado e no coração Lauê 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 Assaltado e no coração Lauê 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 A saudade e no coração A saudade e no coração A saudade e no coração A hora da verdade chegou ao seu CD Estou na mão do CD, cachorro Eu patroio de mamãe do rei das vaquejadas Toca, Filipe Divulgações Jordi Produções O rei Olha que eu vou pra vaquejada Eu vou levar você Pra ver o diabo cair O meu cabalo correr Eu vou pra vaquejada E vou levar você Pra ver o diabo cair Seu cabalo correr Vou pra pra Olha que eu vou pra baquejado e vou levar você Pra ver que é isso, seu cavalo correr Olha que eu vou pra baquejado e vou levar você Pra ver que é isso, seu cavalo correr Tá baquejado assim tem bom baqueiro Uma morena bonita dança-se agora Foi dança-se de velho, a mulherada Acaba baquejado, o nordestino chora Mulher bonita, porta de batom Vem com o raqueiro, vou bater sua cena E o raqueiro já tá assinado Vou ver com a mulher de cada vez, dança comigo Eu vou pra baquejado e vou levar você Vou pra ver que é isso, seu cavalo correr Olha que eu vou pra baquejado e vou levar você Pra ver que é isso, meu cavalo correr Eu vou pra baquejado e vou levar você Vou pra ver que é isso, seu cavalo correr Olha que eu vou pra baquejado e vou levar você Pra ver que é isso, meu cavalo correr Puxa o papel, Sergi Tota a forró, todo mundo toca Agora eu sou engato que nem o Sergi Tô pra ver, viu? Essa vai tocar na paredinha em Genambi Luque, os cabeleireiros, oficina de Nevi Jove dos cabeleireiros, Jor de Produções do rei Guilherme das cabeleireiros, Jove da Cabeleireiros, de Chacaz Deus vai dançar pra saquejá, só você vem Eu quero ver, moregui, eu quero ver Eu quero ver, você agora envolar Eu quero ver, moregui, eu quero Fazer o carinho, pode um macaco Que o que dá você dançar? Eu quero ver, moregui, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, você agora envolar Eu quero ver moreninha, eu quero ver Carimbó do macaco, eu digo pra você É macacu, cacu, macacu, macacu, macacu Macacu, cacu, macacu, macacu, macacu Conheço o Paraíba, filho do macaco É tudo macaco, é De moral, a música é Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero ver, você adora embolar Eu quero ver moreninha, eu quero ver Carimbó do macaco, eu digo pra você dançar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Eu quero, eu quero, eu quero Que você adora embolar Eu quero ver moreninha, eu quero ver Carimbó do macaco, eu digo pra você É macacu, cacu, macacu, macacu, macacu Macacu, cacu, macacu, macacu do macacão Conheço o Macaquinho, filho do Macatão Neto do Serginho, que estourava no setor Quero ver moreninha, toque, 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 toque Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Paribas do batado que eu mostro pra você dançar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, você agora em falar Eu quero ver, ô menino, eu quero ver Paribas do batado que eu mostro pra você dançar Olha, mas quem gosta de forró Gosta também de mulher Olha o forró da sujeite Mas tem que ser agarrado e eu não sei tanta jeito Felipe Bugachoi E quem gosta de forró Gosta também de mulher Olha o forró da sujeite Tem que ser agarrado e eu não sei o que a gente quer Pode chupetane, pode rica e tempestade Se tem forró, chordifica Se tem mulher, eu vou E no forró nós bota mole Sal, cd, rapaz, avô E no forró nós bota mole E o aberto sorrido Bota que o povo não deixa o meu sarginho Bota que o povo não deixa o meu sarginho Bota que o povo não deixa o meu sarginho Ô, balançado é diferente, seu senê Boca Felipe Bugachoi Vai, boa roqueira Meu roqueira, Nézio Neto, tá aí, rapaz Nação Francisco, cachorro, morro, mara Ô, aviãozinho bonito e para balançado Ninguém pode parar Oh, aviãozinho bonito pra balançar, balança mais no carro, ninguém pode parar Olha aqui, aviãozinho bonito e papai, pode jogar de cachorrão, ninguém pode parar Oh, aviãozinho bonito pra balançar, balança mais no carro, ninguém pode parar Pedi papai, eu quero o livro Eu quero ir pro forró, tem que ceia de carona, pra dançar na noite inteira com a minha dona Eu quero ir pro forró, tem que ceia de carona, dançar na noite inteira com a minha dona Olha aqui, o meu forró é o melhor do Brasil, a carona é aquela do que o filho O meu forró é o melhor do Brasil, a carona é aquela do que eu quero ir pro forró Tá pra bagaceira, você tá pra bater domingo ou se eu quero ir pro forró Tá pra bagaceira, você tá sábado e domingo ou segunda-feira Eu quero ir pro forró, tem que ceia de carona, pra dançar na noite inteira com a minha dona Eu quero ir pro forró, tem que ceia de carona, dançar na noite inteira com a minha dona Bora, pega! Vai, 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 vai! Mas é na via que a chaceiro desce de pé de balcão Eu sou que eu sou contentei na nossa região Foi o que se corrigiu, espalha no setão No lugar que ele passava, o povo inteiro gritava e se viaja na nação A põeira leva jogando e os cavalê tuu gritando de senhora Bora, se veja, giro! A põeira leva jogando e os cavalê tuu gritando de senhora Bora Renata, Jorge Alves e da Rídia Baredão das Frutas, José Lido, pode forrozeiro J.G.S.U. Vai, Abel, Nilson, Fábio Legues Ei, Solano do Solante Azul, Fali, Velho, Curado, Pazinha, Purofopó Viando em pé arrumado, bandeiros, repressão, o pão de sapatinho Ninguém ouviu, a poeira, ela é rota, Deus, capa, bebo, grita A poeira, ela é rota, Deus, capa, bebo, grita Olha o sujeito, meu A poeira, ela é rota, Deus, capa, bebo, grita Quem gosta de forró, gosta de vaquejada E mulher, Anísio Júnior, toca-se o vaqueiro rei É o parceiro machial da banda Esquema, tamo junto Pisto, cabra, desmatelado Que gosta de vaquejada, de forró, de cabaré Pisto, cabra, namorado Se quiser ser meu ator, venha do jeito Ele se peste no cabra, desmatelado Que gosta de vaquejada, forró, de cabaré E vem se não calhar, namorado Se quiser ser meu ator, venha do jeito Foi o parceiro caboclo, apaixonado Que o mal-vindado, caro, que gostado, bom, naré Foi o parceiro que o mundo tá rirando Que o povó, denis, o julho, dá o cheiro da mulher É coro, zancadinho, valente, cachorro Que morde a gente, se abraça com o jacaré Foi morde na cabeça, na lacaia Sem medo, sem medo, a paz, venha do jeito Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Eu não mando a cavalo Eu só mando de carro Mas sou doido, um murimá E carro, mulher, na bagaceira Não sou vaqueiro, mas gosto de vaquejada De forró, de cachaçada De uma mulher bonequeira Não mando a cavalo Eu só mando de carro Mas sou doido, um murimá Com a mulher na bagaceira A queixada é um esporte No Nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro Que gosta de forró Sexta, sábado e domingo Eu estou sempre querendo Tô doidinho, eu tô querendo Uma mulher pra vó rosa Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo Segunda, se separar Eu disse, ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra nós casar Sexta, sábado e domingo Segunda, se separar Olha o forró de vaquejar Vai, uuuh Tu quer forró? Então toma Tchau Bora ver o raqueiro, se bora Quando o claro do céu vem desvantando E vou de trás da sopanha lá da serra Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra E no boliro, no quinto, canto, calo Eu boto a serra no lobo do cavalo E depois de tomar o meu café É com carinho, amor e muita fé Eu vou tocando Vem arruinado e cavaleado Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado Vivo o forró, vaquejado e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado Vivo o forró, vaquejado e mulher O que beijo de belo do sertão Fazer o gado comendo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração O mesmo arroio e as festas de São João De São Tompão, de São Pedro e de São José E o meu bispo, você já sabe qual é É forró, festa e mulher ligada Olha que eu sou o vaqueiro Eu vivo apaixonado Vivo o forró, vaquejado e mulher Sou o vaqueiro e vivo apaixonado Vivo o forró, vaquejado e mulher Olha que eu sou o vaqueiro Eu vivo apaixonado Vivo o forró, vaquejado e mulher Sou o vaqueiro, o nome da música é Inquilina Olha o vaqueiro E tem que ter do azulé Toma dedo de casa, rodando o gabaré Vaqueiro, passei de dedo azulé Toma dedo de casa, rodando o camaré Vai, vai Bora, bico, produções A coxa do forró Olha o vaqueiro Mas tem que ter do azulé Toma dedo de casa, uma outra no gabaré Olha o vaqueiro E tem que ter do ar Toma dedo de casa, rio tá no gabaré Isso é que se chama vaqueiro Oxenazão Vem a mulher em casa, outra espera do portão Quando sai pra vaquejada, já começa a adentação Em cima do seu cavalo, derrubar o molho Bateu primeira senha, tá tudo preparado O uísque é de buta e cerveja Do seu lado Sou o vaqueiro, a sentação Vaqueiro da balada Sou cheio de mulher Uma mulher em casa Uma outra no gabaré Vaqueiro Você que tem, que tem, que tem, que tome, que tome, que tome, tome Uma outra no gabaré Olha o vaqueiro E tem que ter do ar Com uma dedo de casa, rio tá no gabaré Olha o vaqueiro Uma sem que ter do azulé Uma dentro de casa, uma outra no gabaré Raqueiro Você que ter do azulé Com uma dedo de casa, uma outra no gabaré Uh, uh Quem gosta de vaquejada, gosta de forró Eu tô na vida de solteiro Já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desvendelado Hoje eu sou o vaqueiro desvendelado E sou só ponheio no gato Também na laquerinha pra fazer amor no mato E eu vou só ponheio no gato Só ponheio no gato Também na vaqueirinha pra fazer amor no mato Começou a vaquejar, deu uma risulta Se radegar do cavalo e vaqueiro, vaqueiro cavalgado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba a boca e ganha seu coração E começou a vaquejar, deu uma risulta Renato, ganói, vaqueiro, cabelo e calé ligado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba a boca e ganha seu coração E eu vou só banhar no gado, só banhar no gado Tão reina loqueirinha pra fazer amor no mar Tão reina loqueirinha pra fazer amor no mar Eu tô na vida de solteiro, laqueira de casado Hoje eu sou o raqueiro desmontelado Eu tô na vida de solteiro e já laqueira de casado Hoje eu sou o maqueiro desmontelado E eu vou só banhar no gado, só banhar no gado Mas reina loqueirinha pra fazer amor no mar Só banhar no gado, só banhar no gado Mas reina loqueirinha pra fazer amor no mar Louca, no gado, só banhar no gado, só banhar no gado Louca, no gado, só banhar no gado, só banhar no gado E ela curte, manda escutar e adora uma zoada E tal raqueira de gado Sua mãe vive reclamando que não vai pra faculdade Porque é na vida de gado que tá sua felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu botei filha no mundo Mas toda sexta-feira não tem que limpeçar Ela vai pra vaqueirada E a sua vida é essa, não tem doutor de Ferrari Pra ganhar seu coração Ela só quer o vaqueiro montado no ar Louca, doida, só banhar no gado, só banhar no gado Ela curte uma disputa e adora uma zoada Louca, doida, só banhar no gado, só banhar no gado Ela curte uma disputa e adora uma zoada E tal raqueira de gado Sua mãe vive reclamando que não vai pra faculdade Porque é na vida de gado que tá sua felicidade Seu pai vive brigando pra cuidar do seu futuro Não foi pra ser vaqueira que eu botei filha no mundo Mas toda sexta-feira não tem que limpeçar Ela vai pra vaqueirada E a sua vida é essa, não tem doutor de Ferrari Pra ganhar seu coração Ela só quer o vaqueiro montado no ar Sou doida, louca, doida, só banhar no gado Ela curte uma disputa e adora uma zoada Louca, doida, só banhar no gado, só banhar no gado Mas adora uma zoada Louca, doida, burra, queirada E ela curte uma disputa e adora uma doada Louca, doida, burra, queirada E ela curte uma disputa e adora uma doada E tava aqui na dica Mkp, mais fortinhos Mkp, de timbó, abraço do Rihanna O gigante palha nesse Pai no dom de ferro Padreano, cd, timbó, salão O gol das novinhas O gol por Rosê de Horizonte Pedro Cibes, de Aracati Olha, gosto de raqueirada Nasci pra ser raqueiro E festa de moro Com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça A porta invocada Respeita o Viana O top da raqueirada Eu sangue de raqueiro Perdei do meu avô Porta top, solta o boi O Viana chegou Na minha pegada A galera delira Eu canto uma doada E a mulherada pira É por isso que eu amo As festas de vaqueirada Representando o forró O apoio e a doada Eu tô na vaqueirada Tô no dia bateu Graçou minha bastanteça De cerveja, um bicho e gelo Tô na vaqueirada Calvado e selado Respeita o Viana O vaqueiro apaixonado Eu tô na vaqueirada Tô no dia bateu Graçou minha bastanteça De cerveja, um bicho e gelo Tô na vaqueirada Calvado e selado Respeita o Viana O vaqueiro apaixonado Olha, gosto de raqueirada Nasci pra ser raqueiro Em festa de moro Com certeza eu tô no meio Chapéu na cabeça A porta envangada Respeita o Viana O top da vaqueirada É sangue de um raqueiro Perdei do meu avô Porta top, solta o boi O Viana chegou Na minha pegada A galera delira Eu canto uma doada E a mulherada pira É por isso que eu amo As festas de raqueirada Representando o forró O apoio e a doada Eu tô na vaqueirada Tô no dia bateu Graçou minha bastanteça De cerveja, um bicho e gelo Tô na vaqueirada Calvado e selado Respeita o Viana O vaqueiro apaixonado Eu tô na vaqueirada Tô no dia bateu Graçou minha bastanteça De cerveja, um bicho e gelo Tô na vaqueirada Calvado e selado Respeita o Viana O vaqueiro apaixonado O caminhão é nervosinho E a carreta é treme, treme A mão do mundo toca no Viana Eu uso o Carpane Oh, paredão das primas Paredão das novinhas Olha o gol do açaí Carreta do bote Olha o forró de vaqueijada aí Dá um lá maior, dá um lá maior Olha o forró Olha a pegada do forró O Adil Zizunho da lã de cantor Bota no paredão Carreta do bote E dá pra ver de longe Que tem vaqueijada E a fomeira só O Chigote está lá O Elébrador do lado O Diva da Jabel E o Direi Morena Dos olhos do Timel O logo do chamando E padecer o carro E vaqueiro bebendo Fica pelo selado A mulherada gris Andar a rio agarrado Bebendo bris Cerveja gelada E o vaqueiro Quando o rega na pista Gose o cavalo alazão Quando o chegar na praxa Derrubar o bolho no chão Aí é vaqueijada Aí Olha o forró E o vaqueiro Corre dentro da pista Gose o cavalo alazão Quando o chegar na praxa Derrubar o bolho no chão Assim é vaqueijada Assim é meu sertão Ela me fez Comprar o carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio feijado Me derrubando de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração fez Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião E ouvir modão Meu pió Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus no céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro E ouvir forró E ouvir moda Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus no céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio feijado Me derrubando de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração fez Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião E ouvir modão Não vió Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus no céu Não deixo não Não deixo não Deixa de ser vaqueiro E ouvir forró E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus no céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Uh, uh, uh Olha o sujudo Farrão Eita, abertou na vaquerama do Brasil Bora, paredão, H.E. Todo o lojejo Paredão, bim moço Oh, vaquerama, velha, boa Puxa, Black CD Bora, no CD Mariago Miss Pedro, C.B.S. De Alacatim Eu sou vaqueiro Vaidoso Eu sou vaqueiro Sonhador E na garupa Do cavalo Eu vou levando Meu amor Eu sou vaqueiro Vaidoso Eu sou vaqueiro Sonhador E na garupa Do cavalo Eu vou levando Meu amor O meu padrão Viu seu cavalo Vistado e bem do rastrado Eu vou correr no mato Eu tô caprajonado Mas eu levo essa morena Vem quem foi meu primeiro amor Vem, mas eu levo essa morena Vem quem é meu primeiro amor Mas o cavalo só correu Porque o voce soltou Enquanto atriu a ponteira O mato se entrou Mas eu levo essa morena Porque é meu primeiro amor Porque Vem quem eu levo essa morena Vem quem é meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele Já disse minha filha Só casar com o engenheiro Eu criei moça nobre Pra pé rabado de vaqueiro E eu não criei moça nobre Pra pé rabado de vaqueiro Ele me mandou embora E eu disse, tô indo já Sou vaqueiro, sou maduro Mas não pude estudar Porque o senhor não deixou Oh, oh, com a sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Oh, oh, com a sua filha eu vou levar Puxa essa morena Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador Vim na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro sonhador Vim na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Do meu patrão Do meu patrão Do meu seu cavalo Vim na garupa do cavalo De tanto correr no mato Eu sou sempre apaixonado Eu levo essa morena Vim na garupa do cavalo E mais eu levo essa morena Vim na garupa do cavalo O cavalo só morreu Porque o boi se soltou E quando abriu a porteira O mato se entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor E mais eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor E eu pedi pro fazendeiro Pra casar com a filha dele Eu disse minha filha Só casar com o engenheiro Eu não criei moça nobre Na berra amada ou de vaqueiro Mas eu não criei moça nobre Pra pé amado O chavaqueirão Olha o Cláudio Lega Júlio Aralpinho Pra toda a vaqueirama do Brasil Bora para o Edão Para o Edão Para o Edão Para o Melão Júnior do Caio Também botou no Quintinho Bora para o Edão Pedro Cidês De Aracati Bora Marcos Pé Tamo junto E Luciano de Serra Talhada Bora para o Edão da Cima Meu sangue é forrozeiro Meu sangue é forrozeiro Respeito meu forró Que é sucesso o ano inteiro Bora meu padrão Viajeiro vale Volta aqui Júnior do Caio Bora pra Cacinho Bora pro Aniversário Entre Cidês De Aracati Tá pra Nascer Alguém mais forrozeiro que eu Sampona tocando O copo virando Meninas dançando Gritando Mas eu Aí a poeira Do chão vai subindo O litro secando Não pode parar Usar na minha veia Desde menino Correr vaquejada Beber e dançar Meu sangue é forrozeiro Meu sangue é forrozeiro Respeito meu forró Que é sucesso o ano inteiro Meu sangue é forrozeiro Meu sangue é forrozeiro Respeito meu forró Que é sucesso o ano inteiro Olha o cláusula Júnior do Caio Por isso que eu pergunto Será que forro? Galera dança Dá pra Nascer Alguém mais forrozeiro que eu Sampona tocando O copo virando Meninas dançando Entrando Mas eu Aí a poeira Do chão vai subindo O litro secando Não pode parar Usar na minha veia Desde menino Correr vaquejada Beber e dançar Meu sangue é forrozeiro Meu sangue é forrozeiro Respeito meu forró Que é sucesso o ano inteiro Meu sangue é forrozeiro Meu sangue é forrozeiro Respeito meu forró Que é sucesso o ano inteiro Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Pedro C.B.S. de Alacate Hoje eu tô de boa Vou me divertir Liga pra as amigas Pra gente sair Hoje é onça Dia, muita curtição As vidas tudo doido Se matou meu caridão Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Hoje eu tô de boa Vou me divertir Liga pra as amigas Pra gente sair Hoje é onça Dia, muita curtição As vidas tudo doido Em cima do meu caridão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Chegou, chegou o suíço Chegou Vai, vai, vai Suídeu-se a mostra O patrocinado é Molduviana Tem ombro, a caixa, a secarangueira Eu vou chamar o botão Capane Para o CD, Rolta Mídia O tubo de Pereira O Gerson, gravações E o CD, mora Sempre grava Segredo dos paredões Anísio Júnior Toca no forró Vai, vai Olha a pegada Olha a pegada Eu digo assim Vai, vai E pra tocar nos paredões O que pode falar é isso Uh, uh Olha a guitarra Sua em grave O credo Sobrando o grito Toca Anísio Júnior São bom na arrastada Estilo de paredão Uh, uh Eu vejo o som em gato Vem sair, bota a pressão O segredo dos paredões É ter batera Destacado na tabaca E na caixa Toca, Carlinhos Olha aqui Toca, toca Toca, forró Toca, forró Anísio Júnior Os paredões Toca, toca Toca, forró Toca, forró Anísio Júnior Os paredões Eu disse Toca, toca Toca, forró Vai rir Toca, forró Anísio Júnior Os paredões Olha aqui Toca, toca Toca, forró Toca, forró Anísio Júnior Os paredões Vai, vai Carreta do Bodim E pra tocar nos paredões o que voltar é isso Olha a guitarra, suingado e o cantor soltando que toca nisso Sabom na rachada, estilô de paredão, pressão O pez é suingado, vem sair, bota a pressão O segredo dos paredões é bem batera, desacado na tabaca e na caixa Toca, Carlinhos, olha aqui, toca, 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 forró Toca, forró, Denise, o Júnior, os paredões Toca, 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 forró Toca, forró, Denise, o Júnior, os paredões Olha aqui, toca, 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 olha aqui, toca, forró Loca, forró, Denise, o Júnior, os paredões Olha aqui, toca, 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 forró Loca, forró, Denise, o Júnior, os paredões O Júnior, 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 o